Um final de semana de fortes emoções é o que promete o Clube de Automobilismo da Bahia para o encerramento da temporada 2016 do Velocidade na Terra. A festa está programada para acontecer nos dias 10 e 11 deste mês. A temporada 2016 de Velocidade na Terra chega ao seu final exatamente onde agora será sua casa definitiva, na cidade de São Francisco do Conde. O circuito está sendo preparado para receber as estrelas do espetáculo, que são os pilotos. Os últimos retoques dos 1.660 metros do circuito estão sendo dados para deixar tudo pronto para os dois dias de intensas disputas. Serão duas disputas distintas. Primeiro, os pilotos que brigam pelo título do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra e depois, a turma da categoria Turismo, que luta pelo título do Super Baiano, que envolve os pilotos de Luiz Eduardo Magalhães e aqueles que disputam a competição do Clube de Automobilismo da Bahia. O próximo final de semana promete intensas disputas que já começam no sábado, com treinos livres e tomadas de tempo, além das primeiras baterias. Já no domingo, as emoções começam cedo com mais treinos livres e as disputas das baterias finais, culminando com a premiação dos vencedores. O evento é de graça e os organizadores esperam a presença de milhares de pessoas, pois além das intensas disputas, haverá o sorteio de vários brindes para a torcida. Uma grande estrutura está sendo montada no local, com alimentação, banheiros químicos, estacionamento e muita música e animação. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é organizado pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação Baiana, além do patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através do Faz Atleta e da Petro Bahia. Legenda Adriana Zanotto